Salve salve rapaziada, videozinho de hoje jogando novamente com a Cyborg vitoriosa E dessa vez foi no mapa castelo, que é um mapa que eles impuram muitos que eu sei Não é dos meus favoritos, mas é um mapa que eu acho muito bom assim pra jogar de rifle Principalmente a Cyborg, como ela tem um wallbang de 100%, ela é bem útil nesse mapa Tipo o Bomb B de todo vara, no A tem muito lugar que vara Tem o portão ali no meio também, que dá pra fazer muito wallbang Então é uma arma perfeita pra se usar nesse mapa Eu espero que vocês curtam a gameplay, deixa o like aí pra fortalecer Comenta aí o que você acha dessa bela arma E não esquece de se inscrever no canal aí pra dar aquela moral, rapaziada Tamo quase chegando em 24k, bora Eu quero te mostrar pra vocês Hoje eu desmontei o PC da minha namorada ali, né Agora que eu vi que a placa de vídeo tá jogada aqui do meu lado Ó a cor que tá a placa de vídeo, velho Deixa eu ver se dá pra ver na webcam Eu vou passar o dedo aqui, ó Sujou todo o meu dedo, velho Ó, onde eu passei o dedo tá preto, ó Do lado tá cinza de poeira, mano É, a câmera não foca direito, velho Enfim, é Cara, eu não gosto, tipo assim No meu PC eu faço a mesma coisa Eu não gosto de ficar fuçando o PC, tá ligado? Tipo, abrindo o PC e limpando toda hora Isso aí que faz estragar, cara Tipo, tá fechado Tá funcionando certo A temperatura tá boa Deixa, tá ligado? Por isso que eu nunca tive problema com o PC, eu acho Limpar só quando é necessário mesmo Tem gente que fica limpando aí de semana em semana, velho Tá maluco, velho É, FTM Eu vou jogar Valorant, eu vou logo com ela Quero isso, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, mano, eu ainda achei que ele podia estar ali, velho. Eu cheirei na porta. Vai, velho. Tá perdendo de 3x0, mano. Tá aceitando desafio, é, manda. Pô, hoje eu vou perder rank de todo jeito, do jeito que eu tô jogando aqui. Então, mano. Porque, Lu. Porque o nick é meu, DG. O nick é meu, coloca o jeito que eu quiser, cara. O teu nick é florzinha. É... Opa. Pô, logo tu fiscalizando o meu nick, DG. A gente vai se desentender, hein, cara. Você com teus nicks exóticos aí vai falar do meu. Ah, sai fora. Moranguinho teu nick, cara. Dei vergonha nessa cara, moleque. O DG tava fazendo live de Tocarinja pra esconder calvície. Cara, o DG não é calvo não, mano. Se ele não é, não. Ele é emo, cara. Ele realmente é emo. E aí E aí E aí E aí Cara, ele vai ficar igual um Nilba aí, velho. Procurando o ZP mais barato? No portal dos créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Tô mesmo aqui, mano. Planta C4! Fecha a mira, animal. Sem se sem, mano. Já me deixou triste, já, cara. Já tá triste se ele me deixou mais triste aqui agora. Sem se sem é brincadeira, velho. Caramba, cara. Era o objetivo de me deixar três de boa, viu? Conseguiu. Ah, mas eu tô meio costas ainda, velho. Vamos dar calma esses moleque. Vamos dar calma esses moleque. Vamos dar calma esses moleque. O cara morreu e tá xingando o cara do time dele, mano Que legal Tomara que pena, eu vou perder, pô Relaxa, tu não precisa nem desejar isso Isso aqui é a derrota certa, os caras são muito ruins Para de plantar, moleque Essa senhora, velho Meu Deus do céu, mano Vou não, já Eu não acredito nisso, cara Eles fizeram no último round Vai, toma, Chião Vai, vai Tchau 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 Tchau